Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do YUPI Inglês Criativo. Vou falar aqui algumas coisinhas, algumas frases que são muito comuns no primeiro encontro. First meeting, primeiro encontro, quando a gente vai conhecer alguém. Seja você estando em outro país ou quando a outra pessoa de outro país estiver aqui. Geralmente a primeira coisa que a gente fala é o prazer em conhecer a outra pessoa, é bom te conhecer. Então a frase em inglês geralmente é essa aqui, ó. Nice to meet you. Nice to meet you quer dizer é um prazer te conhecer, é ótimo te conhecer, é ótimo te encontrar. O verbo meet é o verbo encontrar-se ou conhecer pela primeira vez, ficar conhecendo uma pessoa. Então quando você fala meet alguém é ficar conhecendo essa pessoa. Nice to meet you, prazer te conhecer, a pessoa geralmente responde. Nice to meet you too. Então é um prazer te conhecer também. Aqui tá a pronúncia escrita pra você não ter dúvidas, sempre com um acentinho na sílaba tônica. Nice to meet you. Geralmente você vai perguntar como é que a pessoa vai e tal. A frase mais comum pra perguntar como vai, como que tá indo a pessoa, usa-se How are you? How are you? É a mais comum. Mas, aí fica um pouco formal. Geralmente o americano, principalmente, ele acrescenta esse doing. É como se fosse como tá indo, como tá passando. Então fica How are you doing? Só que, na prática, se fala isso um pouco mais rápido. How are, falando rapidinho. How are, how are you? How are you doing? Parece que o ar som. How are you doing? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Aí parece que ele nem falou o ar, mas na verdade tem. Então, How are you doing? Depois que você aprender a falar bem, você vai acelerando e vai melhorando a cada dia. Então, How are you doing? Ou, How are you doing? Aí a resposta, geralmente, como vai, como tá indo, como tá passando, seria I'm fine. Eu tô ótimo, tô muito bem. Fine quer dizer ótimo, muito bem e tal. Costuma-se ensinar nos cursos de inglês que fala assim I'm fine, thank you, and you? Eu tô bem, obrigado, e você? Esse obrigado aí, além de ser uma coisa meio antiga, coisa de velho, né, entre aspas. Se eu perguntar como é que vai a família, você vai falar, vai, bem, obrigado, legal. Mas como é que você tá? Ah, eu tô bem, obrigado. Você acha que alguém vai falar isso no mundo hoje? É muito raro uma pessoa. Então, não aprenda essa baboseira. Aprenda a coisa simples e direta. I'm fine, alright. Tem várias formas de falar. Se você for perguntar, e você, pra pessoa, você não usa and you? Esse and aqui é o nosso e. Isso aqui no português é chamado conjunção coordenativa aditiva. Ela soma as duas coisas. Se eu falar, I'm fine, thank you, and you? Eu tô bem ou você também tá bem? Eu não tô te perguntando. Quando eu vou perguntar sobre uma outra coisa, um outro assunto, eu falo, what about? Ou how about? Que é a mesma coisa. Eu falo, what about you? Ou how about you? É como se fosse, e quanto a você? E você? Se eu te perguntar de outra coisa, e sua mãe, como é que vai? Eu falo, what about your mother? Ou how about your mother? Ok? Então, what about ou how about, ao invés de and. Esse and aí não cabe nesse tipo de coisa. Então, pra mim, na minha opinião, tá errado isso aí. Então, perguntei, how are you doing? How are you doing? Você fala, I'm fine. What about you? Ok? Quando você chegou em outro país, ou o outro chegou aqui, a primeira coisa que você vê, você nota que a pessoa é um gringo, ou ele nota que você é um gringo, ele vai te perguntar, where are you from? Where are you from? É a mesma coisa que o are, emendando o R com R, parece que você vai falar uma coisa só. Where are? Where are? Ó, where are you from? Você dá uma alongada mesmo. Where are you from? Aí parece que não falou o are, mas na verdade falou. Where are you from? De onde você é? A preposição no inglês, em alguns casos, como essa frase, ela fica no final. O from de, a origem de alguma coisa, é no final. Where are you from? De onde você é? Aí você vai responder, I'm from, eu sou de, do, da, do tal país. Então, I'm from Brasil. Se o cara for americano, ele vai falar, I'm from USA. Se for britânico, ele vai falar, I'm from UK. E assim por diante. Aí tem a lição pra gente ver os países, nacionalidades, pra aperfeiçoar. I'm from e tal. Então, o from indica uma origem, um ponto de partida. Quando é alguma coisa de tal lugar até tal lugar, ou de, para, from, e o to é o ponto de chegada. De segunda a sexta, from Monday to Friday. Das sete às nove, from seven to nine. E pra finalizar aqui, quando você bater um papo com a pessoa, lá no final você vai falar, foi um prazer. It was a pleasure. It was a pleasure. Meeting you, se quiser complementar, com prazer te conhecer. It was a pleasure meeting you, ou to meet you. Tanto faz você falar, to meet, como meeting, depois dessa palavra aqui. Então, normalmente você vai falar, nice to meet you. O cara vai, nice to meet you too. How are you doing? I'm fine. What about you? I'm fine too. Aí ele fala, where are you from? I'm from Brazil. Alright. No final você vai falar, it was a pleasure meeting you. É isso aí. Você já vai aprender algumas coisas legais do first meeting. Acesse inglêscriativo.com.br. Um abraço. Conheça os materiais que fazem parte do Kit Completo IUPI. Com o Kit Completo IUPI você vai aprender inglês sozinho em sua casa, com muito sucesso, muito mais qualidade do que nos cursos tradicionais de inglês. Acesse também o nosso canal do YouTube, faça parte de nossa rede e receba as novidades e vídeos exclusivos. Acesse também o nosso canal do YouTube.